E aí moleque! Isso aí! Não! Respir! A bola, a bola, a bola, a bola, a bola! Vai, Belé! Não, Belé! Vai, Belé! Vai, bola aqui! Vai, bola aqui! Vai, Bola aqui! Vai, Bachandão! Vai, Bachandão! Saiu agora! Vai, Belé! Pegou, Diogo! Vai, Bachandão! Vai, Bachandão! Vai, Bachandão! Vai, Bachandão! Ae, Bachandão! Ae, moleque! Vamos dar, vamos dar, vamos dar! Vamos dar, vamos dar! Começou agora, meu! Vamos lá, Guilherme! Porra! Calma, meu irmão! Pegue de primeira! Pela, Pela, moleque! Aí! Vai, Bb! Vai, Bb! Vai, Bb! Vai, Bb! Vai, Bb! É Bb! Parabéns, moleque! Vamos, 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 faz um segundo pra mim, faz um segundo Dá uma puxadinha e bata com a esquerda Boa Boa irmão, cadê o primeiro, cadê o primeiro Aí, aí, cadê o primeiro Vamos, vamos Vamos pro aqui Capricha o franqueiro, capricha, esse primeiro Vamos pro aqui, vamos pro aqui, a gente bate Dá uma desviadinha Boa, amor É sua, meu irmão Acerta isso aí agora Boa, meu irmão Levanta, levanta rápido, meu irmão Levanta rapidinho, cara É tudo, meu irmão É tudo, meu irmão Tá te chugando Mal chugando, bom Aí, mal chugando, aí, chugando Tá te chugando Tá te chugando Tá te chugando